Se eu te disser que Jesus ensinou o segredo da prosperidade financeira, o que você acha disso? Você acha que é uma blasfêmia? Você acha que é um absurdo? Se você achar isso, eu entendo perfeitamente, porque alguns anos atrás, se eu ouvisse isso, eu também acharia. Mas se você deixar alguns conceitos de lado e ouvir aqui, o que eu vou compartilhar com você, pode ter certeza que essa lição, esse versículo, vai ser alguns versículos que eu vou mostrar aqui para você, mas um deles especificamente, eu costumo dizer que é se entender o que está escrito nele, você entende tudo sobre as coisas do universo. Primeira coisa, é possível que você esteja ouvindo um barulho aí, mas tem uma obra aqui do lado, então é por isso. Espero que não atrapalhe a você entender o que a gente vai conversar. Segunda coisa, se você estiver assistindo esse vídeo próximo a quando ele está sendo postado. Hoje ele está sendo postado em uma segunda-feira. E na quarta-feira, a gente vai fazer uma oferta, uma condição especial de um treinamento chamado de Estrave Sua Prosperidade. Se você já acompanha aqui, você sabe que se você quiser ter mais dinheiro, você precisa eliminar crenças limitantes e criar uma mente próspera. E esse treinamento tem exatamente esse objetivo. Algumas semanas atrás, a gente abriu inscrições para a Comunidade Mente Próspera. Mas é um portal com vários treinamentos e com um valor mais acima, um valor considerável. E o treinamento principal da comunidade é o de Estrave Sua Prosperidade. Então, se você quer ter acesso a um método passo a passo para mudar completamente sua mentalidade financeira por um valor especial, entra aqui em um grupo de WhatsApp, tudo vai ser explicado lá nesse grupo. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você para te mostrar qual que é esse versículo. Olha só. Bom, então, esse trecho que eu vou mostrar aqui para você está aqui em Mateus 25, do 14 em diante. Vamos pegar o contexto, não só o versículo principal, para ficar mais fácil de entender aqui o conceito. Diz assim, Olha só que interessante isso daqui, tá? Olha só que interessante. Olha só que interessante. E o Senhor lhe disse, Continuando. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles grandeei outros dois talentos. E disse-lhe o Senhor, Bem está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, ou seja, com medo, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, Mal e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajuntas onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Esses dois últimos versículos, principalmente. Olha só esse relato. Eu costumo dizer que esse relato, especialmente esse último versículo, é a resposta para tudo. Ao que tem, mais é dado, ao que não tem, até o pouco que tem é tirado. Dá para pegar algumas lições ali, não dá? Qual lição, por exemplo, que dá para a gente tirar? Do medo, né? Ah, mas eu tenho medo de... Qual que era o medo? O medo de arriscar, né? Pô, é melhor eu esconder isso daqui, entregar isso aqui, do que eu querer fazer alguma coisa e perder isso. Já tem uma lição ali. Mas a principal lição é essa. Ao que tem, mais é dado. Olha, coloca isso na sua cabeça, assim, sei lá, ou leia esse versículo, leia essa passagem, N vezes, para colocar isso na sua cabeça. Se você entender isso, você entendeu tudo. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Relacionado a tudo, tá? Aqui eu falo relacionado à prosperidade financeira, que é o assunto que a gente mais conversa aqui. E o que que quer dizer isso na prática? Quem sente que tem, mais terá. Quem pensa que tem, mais terá. Dinheiro atrai dinheiro. E assim vai. E a forma como nós aprendemos, a boa parte de nós aprendemos a ganhar dinheiro é o oposto. É falando que não tem. É se fazendo de coitado, às vezes. Uma vez eu conversei com uma pessoa que falou assim, que ela ia fazer determinado tipo de trabalho e ela colocava uma roupa inferior. Para quê? Para as pessoas acharem que ela realmente estava numa situação ruim, ficarem com dó e darem dinheiro. Essa não é a forma ideal. Ela pode conseguir alguma coisa dessa forma? Pode. Mas a forma correta, ela pode... E nessa, ela vai ter que fazer isso o resto da vida. A forma mesmo de ter mais é sentindo que tem mais. Ou seja, pegando esse exemplo aqui que eu falei agora da roupa. É melhor, é mais eficiente você usar uma roupa que mostra que você tem do que uma roupa que mostra que você não tem. Não que você tenha que fazer isso, mas é um exemplo. Então, uma pessoa que tem uma BMW tende a ganhar dinheiro mais facilmente do que uma pessoa que tem um carro popular. Simplesmente pelo fato de... Vamos imaginar que aquilo... Vamos imaginar que a pessoa ganhe esse carro. Porque talvez você pense, ah, beleza, mas se a pessoa tem uma BMW, ela já tem dinheiro. Vamos imaginar que a pessoa ganhe. Olha, foi dado a BMW para um, foi dado um carro popular. A pessoa que tem a BMW, dependendo, obviamente, da mentalidade dela, né? Se não for uma pessoa... Se a pessoa tiver uma mentalidade de escassez, ela vai perder aquilo rapidamente. Mas aquilo tende a fazer ela ganhar mais dinheiro. Ao que tem, mas é dado. Ao que não tem, até o pouco que tem é tirado. E aí, faça uma outra análise. O que você está emanando agora? Olha, que tem ou que não tem. Se é que não tem. Se é, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como acabar com as dívidas. Eu não sei... É isso? Mais disso. Mais disso. Mais disso. O oposto também é verdadeiro. Por isso que eu estou te convidando, como eu falei aqui no início do vídeo, a conhecer aqui o destraço da prosperidade. Clica aqui. Tem uma condição especial aqui. Então, clica no link aqui da descrição e entre para você aprender a colocar esse tipo de pensamento na sua mente. A coisa... Se você realmente quer ganhar mais, a coisa mais importante que você precisa. Inicialmente, é claro que você precisa gerar dinheiro também. Trabalhar para isso. É óbvio. Mas, como a sua mente é formada... Os pensamentos que você tem, vai realmente fazer com que as suas ações mudem. Se você tiver o pensamento de escassez, de não tenho, você vai ter atitudes relacionadas a isso. E o resultado também vai ser o mesmo. Então, aprenda. Clica aqui no link da descrição. Aprenda a se livrar desses bloqueios e criar uma mente próxima para que nunca mais falte dinheiro para você. Fez sentido essa conversa aqui nesse vídeo? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você pensa sobre aqui as nossas conversas. Se fez sentido, dá aqui também um like no vídeo. É isso. Forte abraço. Até no próximo vídeo.